Marcela, você usa frutas no recheio dos seus bolos? Gente, vamos lá. É um questionamento, assim, constante. Fruta no recheio de bolo. Eu lá no início já usei, não tive uma experiência boa. Eu usei morango, a cliente disse. A gente tem mania de fazer tudo que o cliente quer no início, né? Pra poder conquistar o cliente. E aí a cliente me pediu um bolo de doce de leite com morango dentro, morango in natura. E aí eu fiz o bolo e ele desabou por três vezes. Eu tive que fazer, acho que quatro vezes, o bolo pra entregar pra cliente. Então eu aprendi a lição na prática. Morango solta muita água e aí amolece seu recheio, amolece sua massa e o bolo não consegue se sustentar. A não ser que você use um acetato pra poder manter o bolo ali em pézinho. E lembrando também que o morango tem uma validade menor. Frutas in natura tem uma validade menor. Então eu, Marcela, né? Eu sempre uso como exemplo, porque como eu faço aqui, eu uso as geleias. Você pode usar compota, geleia. Então quando o cliente quer morango, eu digo, ó, a gente usa geleia. E a gente coloca a geleia dentro do bolo. Pode fazer uma geleia de morango, pode fazer uma compota de abacaxi. Dessa forma você tem uma validade maior dos seus bolos. E você não corre o risco do bolo desabar. Então quando me pedem fruta dentro do bolo, eu uso essa solução. Que são as geleias, as compotas.